Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje realmente é um dia muito especial porque eu vou falar para você de uma das leis mais importantes do universo. É uma lei que permeia toda a sua vida, é uma lei que está por trás do que você cria na sua vida, ou seja, a forma como você manifesta a realidade. Eu vou estar exatamente falando sobre o segredo que há por trás da lei da atração. Naturalmente que para estar fazendo esse vídeo aqui para você, eu tenho uma longa estrada nesse caminho de pesquisa da física quântica, neurociência, enfim, os conhecimentos científicos mais atuais, organizando simpólios internacionais, convivendo com muitos cientistas no Brasil e no mundo. E a partir das minhas próprias experiências, eu pude entender de uma vez por toda o que está por trás da lei da atração e porque a maioria das pessoas que tentam aplicá-la simplesmente não conseguem resultados. E aí você me pergunta, mas nossa, tem tanta informação sobre essa lei? Tem o filme O Segredo? Tem o livro O Segredo? Se você entrar no YouTube, são inúmeros canais que falam da lei da atração no mundo inteiro, ou seja, é algo que permeia a curiosidade e o interesse das pessoas, porque as pessoas querem saber como dominar essa lei. No entanto, existe uma sequência, existe um roteiro, existe um roteiro e existe uma necessidade não só do conhecimento intelectual, mas da sua capacidade de mudar o seu estado de ser para ser condizente com aquilo que você quer. O que é que é estado de ser, se é que você não sabe disso? Então, o estado de ser, os neurocientistas chamam das formas predominantes com que a gente sente e a gente pensa. E o ato de pensar e sentir no nível da propagação de informação é toda vez que a gente pensa e sente, a gente emite um padrão de onda eletromagnética, ou seja, a gente está vibrando em uma determinada frequência. E é exatamente essa vibração predominante nossa que vai fazer com que a gente se conecte com a realidade que está fora. E os cientistas descobriram um campo chamado de campo de potencialidade, também chamado de campo de ponto zero, e é nesse campo de potencialidades onde as possibilidades infinitas da realidade se manifestar estão ali. Só que essa realidade, ela funciona mais ou menos como uma, digamos assim, uma emissora de rádio ou de TV que tem uma frequência específica. E aí você precisa emanar aquela frequência específica, o campo, ou seja, aquela frequência está ali, você se conecta a ela, e naquele momento você está passando uma informação de forma a possibilitar que aquela informação que existe a nível vibracional, existe no campo de informação, ela se manifeste na sua realidade. Bom, aparentemente, seria simplesmente se conectar a essa realidade. Agora, como fazer isso? Como fazer isso é exatamente um segredo. E aí a gente precisa, é uma sequência, tá? É uma sequência, ou seja, a gente tem que pensar naquilo, ou seja, a gente tem que ter uma intenção, a gente, além disso, precisamos ter um sentimento conectado com aquela intenção, é o seu sentimento que vai amplificar o seu sinal, ok? É esse sentimento que vai criar a coerência entre o que você pensa e o que você sente. E aí você pergunta, então é só pensar e sentir, ok? Não só, não só. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa pensa e sente, e aí ela fica ali ansiosa, dizendo, mas eu pensei e senti, e aí? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que... Como é que vai ser? Entendeu? Então tem outra, tem uma outra passagem. Primeiro, você precisa ter o que Jesus chamou de fé. Fé exatamente, a gente pensa, a gente sente, ou seja, se conecta, a gente solta, a gente se desapega, ou seja, a gente confia. A gente confia tanto que a gente começa a agradecer pela manifestação daquela realidade. Então você pensa e sente e já agradece. Ou seja, aquilo já aconteceu nessa dimensão imaterial, já se manifestou. Nesse momento você cria essa conexão com o campo. Você diz, então é só fazer isso e está ok? Bom, aí vem a outra parte que é o desapego. O desapego é exatamente você, nesse momento você está plantando uma semente, vibracional, você está se comunicando com o campo. A questão é, você quando planta uma semente, você não fica ali cavocando a semente para ver se ela bota água e daqui a pouco, será que a semente já brotou, como é que é? Ou seja, você não fica ali naquele estado de ansiedade. O estado de ansiedade, de preocupação, de controle, ela bloqueia o processo da manifestação. Porque aí você está, de acordo com o chamado efeito Zenão, congelando aquela realidade. Então você está, na verdade, vibrando na escassez, na preocupação. Você não está realmente acreditando naquilo. Aí você diz, poxa, mas e aí? E como é que eu consigo criar esse estado de desapego e de despreocupação? Aí eu vou dizer um outro dado que é muito importante. Não é possível você criar nada no nível do ego. O que é o ego? O ego é tudo que a gente tem de memória, tudo que a gente criou, tudo que a gente viveu de experiência, está tudo aqui no nosso corpo, está tudo aí no nosso subconsciente gravado. E aí quando você está nesse estado do ego, ou seja, o seu cérebro está sendo governado por ondas aceleradas, a tendência é quando você pensa em alguma coisa, você quer controlar essa realidade. Você pensa já com a resposta sobre aquilo. Ou seja, você não se desapega, você não se lança. Ou seja, e essa falta de desapego é que faz com que o seu sentimento fique contaminado pelas experiências do passado. Então, de uma certa forma, isso é que impede que a maioria das pessoas que acham que é simplesmente pensar positivo resolve, as coisas não acontecem. Por que não acontece? Porque a pessoa, na verdade, aquele pensamento está contaminado. Aquele pensamento está conectado às memórias que você já criou no passado, às experiências que você viveu no passado. Então, na verdade, muitas vezes você está pedindo coisas que já vêm contaminadas. Você não está pedindo o que você precisa de fato para você evoluir. Muitas vezes você está desejando algo apenas para competir, apenas para aparecer, ou seja, para ter uma posição social. Ou seja, você não está conectado com o real valor daquilo. Ou seja, aquilo, na verdade, tem um quê de vibração de insegurança, tem um quê de vibração de medo, tem um quê de vibração de ansiedade. E aí, quando diz cassez, e quando você está na escassez, na ansiedade, na preocupação, o que é que você vai atrair de fato? Você vai atrair o que você é. Então, se você está na ansiedade, na preocupação, na escassez, você vai atrair escassez, você vai atrair ansiedade, você vai atrair o que você não quer. E aí você vai entender por que a lei da atração não funciona para a maioria das pessoas. Agora, veja bem, no dia 5, no dia 5 de fevereiro, eu vou estar realizando um webinário onde eu vou detalhar isso para você. Ou seja, essa manifestação dessa lei que a maioria das pessoas gostariam de dominar e que é necessário ter um estado cerebral adequado, ou seja, onde as ondas cerebrais estejam em um nível onde você possa estar no momento presente e sair desse estado de escassez, de preocupação, de controle. Eu vou mostrar detalhes a você no dia 5, por isso eu espero você. Você pode se inscrever aí no vídeo para participar desse webinário ao vivo, às 20 horas de Brasília, onde eu vou trazer mais evidências e vou contar minhas histórias onde eu apliquei a lei da atração com muita eficácia e algumas vezes também que não foram tão eficazes porque eu comecei a perceber que o meu estado mental estava contaminando a possibilidade daquilo de fato se manifestar, ok? Então guarde aí na sua agenda, dia 5 de fevereiro, às 20 horas de Brasília. Eu aguardo você para dar mais detalhes sobre a lei da atração. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.